Atualizante Eu tô pitado em você Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Alança a mão agora eu quero ver você mexer Mas tem tudo que cê sabe, sofadão Olha, pode, pode Pode, pode, pode sentar Não pode, pode, pode sentar Se tiver me cedo, pode dançar Chegamos a estar, pode dançar Eu tô pitado em você Então balança a puta agora, eu quero ver Balança a puta agora, eu quero ver você mexer Balança a puta agora, eu quero ver Balança a puta agora, eu quero ver você mexer Balança a puta agora, eu quero ver você mexer